Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 cuidados que todo adolescente deve ter com o corpo. Essa é uma idade que muita coisa vai mudando, muita coisa vai acontecendo e aí existem alguns cuidados que você tem que tomar com o seu corpo ou começar a ter esses cuidados a partir dessa idade. Coisas que você não tinha antes ou coisas que alguém cuidava para você, mas a partir de agora você tem que começar a cuidar, beleza? Então se você é novo aqui no canal, curte o vídeo, se inscreve no canal, se você tem aí um primo, um amigo, alguém que é adolescente, chegou nessa idade, um filho, um sobrinho, você já pega esse vídeo e manda para ele, beleza? Primeira coisa é você achar o desodorante que funciona para você. É o seguinte, essa é uma idade que os hormônios estão a todo vapor e com isso acaba que o suor fica com cheiro mais forte e aí você precisa encontrar o desodorante que vai funcionar com você. Existem vários tipos de desodorante. Tem o desodorante aerosol, tem o desodorante com cheiro, sem cheiro, tem o que é empomada, enfim. Você tem que encontrar o que vai funcionar com você. De repente o que você está usando do seu pai, enfim, pode ser que ele não esteja funcionando para você. Então você precisa ficar atento para ver se você está ficando com cheiro ruim ou não. E aí na dúvida, se ele está funcionando, se você está ficando com cheiro ruim ou não, cara, na dúvida, pergunta a alguém. Não tem problema nenhum você chegar para alguém e perguntar. De repente, claro, você não vai perguntar para qualquer pessoa, tipo, ah cara, estou fedendo. Não, você não vai fazer isso. Mas aí você pode contar para sua mãe, para seu pai, para seu tio, alguém próximo seu. E aí você pergunta. E, cara, pensa pela seguinte ótica. É melhor você perguntar e, se você estiver com cheiro ruim, você resolver esse problema do que você ficar com cheiro ruim, você não perguntar, está todo mundo percebendo e, de repente, sei lá, não tiveram coragem ou não tem abertura de chegar para você e falar cara, você não está com cheiro muito legal. Então, acredita. É melhor você perguntar e resolver o problema do que você pegar o problema, botar embaixo do tapete e aí está todo mundo vendo que ele está embaixo do tapete e você achando que ele está escondido, beleza? Então, pega e pergunta. E é o seguinte, existem vários tipos de desodorante aí no mercado. A parada é você pegar, vai testando, cara, usou esse, não funcionou, usa outro, vai usando até você encontrar o que vai funcionar para você, beleza? A segunda coisa que você precisa começar a cuidar agora é o seguinte, é do seu rosto. Por conta... Gente, tudo é culpa do hormônio, tá? É porque muita coisa vai acontecendo, seu corpo vai passando por várias mudanças agora nessa idade. E aí, uma das causas, né, do lance do hormônio lá é a sua pele do rosto, acaba ficando muito oleosa e às vezes a pele muito oleosa pode dar espinha. E aí, para isso, você tem que começar a cuidar da sua pele. Então, vamos lá, você já está nessa idade, você já é adolescente, não espera dar ruim, você já começa a cuidar antes que dê o problema. E aí, como que você cuida? É só você lavar o rosto de manhã e na hora que você for dormir com um sabonete próprio para o rosto, um sabonete que seja para pele oleosa, e aí você vai lavar o seu rosto. E além de você prevenir, né, a questão das espinhas ou se você já está com espinha, isso vai ajudar as espinhas irem secando, não evoluírem. Além disso, você não vai ficar com o roxo, sabe, oleoso, aquele aspecto de sujo, de cansado, porque a oleosidade ali você vai limpar e ela vai sair e vai dar tudo certo. Claro que, se você já está tendo muita espinha, o rosto está, sabe, já brotando espinha em tudo quanto é lugar, que acaba que às vezes isso acontece também nessa idade, você procura um dermatologista, porque, né, às vezes você pode estar precisando de algo mais além desse sabonete para o rosto. Mas, se você está chegando na adolescência, cara, já começa a usar esse sabonete logo, você tendo ou você não tendo espinha, porque é um cuidado que você precisa ter. Terceiro cuidado que você precisa ter com o seu corpo é cortar as unhas. Cara, você já passou da idade que a sua mãe ou seu pai, enfim, a pessoa que cuida de você tem que ficar fazendo uma vistoria em você para ver se está tudo certo. Então, as unhas da mão, elas acabam crescendo com mais rapidez que as unhas do pé. Então, o que você vai fazer? Uma vez por semana você corta as unhas, porque, né, a pior coisa que tem é você ir falar com alguém e, cara, o cara está com a unha grande, às vezes a unha suja, cara, isso dá uma imagem horrível. E aí, de repente, você vai chegar na menina na escola, enfim, cara, se ela olhar para a tua unha e ver que você está com a unha grande e suja, esquece que ela vai passar ali e não vai dar match para você. Então, fica esperto com isso, beleza? E aí, para você não esquecer, o que você faz? Define um dia da semana que você vai cortar a unha. Sei lá, tipo, toda quarta-feira eu vou cortar a unha antes de dormir ou assim que acordar. Você faz isso. E como a unha do pé acaba demorando um pouco mais a crescer, a unha do pé você corta de 15 em 15 dias. Então, uma semana você vai cortar a unha do pé, na outra... Uma semana você vai cortar a unha da mão e na outra semana você vai cortar a unha da mão e do pé. É fácil. É só você pegar e fazer isso criar uma rotina, beleza? Quarta coisa que você precisa fazer é raspar a barba. O que que acontece? Nessa idade, começam a aparecer as penugens no rosto. E aí, se você tem uma boa genética para pelos, cara, fica tranquilo que você logo, logo vai ficar com barba. Mas não é deixando essa penugem que isso vai acontecer. Por quê? Essas penugens, pra quem não sabe, penugens são uns pelos fininhos, sabe? E aí não é aquele pelo que vai ficar aquela barba legal e tal. São pelos bem fininhos. E aí, a melhor coisa que você pode fazer pra melhorar o seu aspecto é raspar esses pelos. Porque fica aquele, sabe? Fica aquela penugem ali, não fica um aspecto legal. Fica tipo, o cara tá querendo ter barba, tá forçando uma barra ali. E aí a coisa não acontece e fica um aspecto bem ruim. Então, se você chegou nessa idade, é bem comum que já esteja começando a aparecer essas penugens. E aí, cara, não fica legal isso. E a melhor coisa que tem pra você fazer é você raspar, beleza? Você raspa, que aí o dia, tipo, os pelos vão engrossando. E aí, a hora que você vê que os pelos engrossaram, e aí dá pra você deixar uma barba e tal, você vai deixando. Mas até você tá com aquele aspecto ainda de penugem, é legal você tirar, que você vai ficar com um aspecto, ó, muito melhor. Quinta coisa que você precisa fazer é cortar o cabelo. Acredita, um cabelo cortado, isso muda o aspecto de qualquer um. E aí você vai ficar com uma imagem muito melhor. Você vai conseguir chamar a atenção da galera, chamar a atenção de um jeito positivo, né? Porque você vai tá com o cabelo cortado, vai tá com um aspecto legal. E aí tem três pontos que eu vou passar bem rapidinho aqui pra você entender em relação a isso e você começar a colocar isso na sua rotina. Primeira coisa é você entender o seu cabelo. Você entender qual o estilo dele. Você entender, ele é liso, ele é enrolado, ele é ondulado. Qual é a identidade ali do seu cabelo, beleza? Segundo é você definir o corte do seu cabelo. E aí você vai definir o corte de acordo com a característica do seu cabelo. Não adianta você ter um cabelo liso e querer ter um black power. Você não vai conseguir ter um black power se você tem um cabelo liso, lambido. E aí a mesma coisa. O cara tem black power e aí ele quer ter um cabelo... Quer dizer, ele tem um cabelo crespo ou enrolado e aí quer ter um cabelo diferente, enfim. Cara, existem várias coisas que você pode fazer pra mudar aí a característica do seu cabelo. Não tem problema nenhum você fazer nenhum tipo de procedimento aí. Só que você precisa entender. Ou pra fazer o procedimento, pra você ter o corte que você quer, de repente você tem um cabelo ondulado, você quer um cabelo liso, então, sei lá, você vai fazer um tipo de alisamento, botox, enfim. E aí você precisa fazer isso antes de querer deixar o cabelo crescer. Porque senão você fica forçando usar o cabelo de um corte que a característica dele não é essa, beleza? Então, você chegou, entendeu a característica do seu cabelo, depois você define o corte de acordo com a característica, o corte, o tratamento, ou só o corte. Se você vai usar ele do natural, do jeito que ele é, você vai usar ele assim, você define qual é o corte. E aí, depois, você precisa manter esse corte. E pra você manter esse corte, cara, de 20 em 20 dias é o ideal. No mínimo, de 20 em 20 dias é o ideal. Você ir lá no barbeiro e dar um tapa ali no visu, dar uma acertada ali no corte, faz o pezinho, apara onde tem que aparar. Pelo menos de 20 em 20 dias, cara. Não tem erro. E aí, você vai ficar com o visual bem melhor. Cara, seguindo essas 5 dicas que eu falei aqui, você pode ter certeza que você vai chamar muito mais atenção positivamente, além de você se sentir melhor como você mesmo. Porque você vai estar projetando uma imagem, sabe, muito melhor. Você vai estar bem cuidado, com uma higiene em dia, beleza? Me diz aqui nos comentários se você não fazia alguma dessas coisas, se você já faz essas coisas, se você tem algum amigo ali, tipo, Cara, eu tenho um amigo que está precisando mudar o desodorante, mas o cara não se ligou. Ou você tem um amigo que precisa cortar o cabelo. Galera, vamos trocar essa ideia aqui nos comentários, beleza? Não esquece de você compartilhar. A melhor coisa que você pode fazer para ajudar o seu amigo, seu filho, seu sobrinho, é você pegar esse vídeo aqui e mandar para ele, que de repente que você não está tendo coragem de falar, eu acabei falando aqui. E como são 5 dicas, pode ser que ele nem saiba qual dessas e você está querendo mandar indireto ali. Beleza? Então é isso aí. E a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!